Olá pessoas! Eu estava aqui a ler a notícia que, em Oslo, 40 mil pessoas juntaram-se para cantar a canção Crianças do Arco-Íris, uma música que o assassino norueguês Breivik odeia. É uma boa ideia, mas se o Breivik cometeu o erro de confessar qual é a música que mais odeia, agora só falta saber qual é a comida que ele mais detesta e juntar as duas e dar-lhe isso diariamente. De preferência, bem alto e em doses bem servidas durante os próximos 50 anos. Menos à sexta. À sexta podiam pôr o bossa em si durante todo o dia. Que é mais ou menos como fazem cá na rádio, até o Breivik fazer uma corda com lençóis e pendurar-se pelo pescoço. Ora, o bandalhito do Breivik, ou Breivik, ou lá o que é que é o moço, autor do atentado à bomba contra a sede do governo norueguês e de um tiroteio na ilha perto de Oslo, em que morreram 77 pessoas, sobretudo jovens, diz que o relatório que lhe diagnostica a esquizofrenia é uma fabricação malévola feita por extraterrestres só com um olho e vários tentáculos que o perseguem. Ora, aqui para nós, eu também não acho que ele seja doido, o que ele defende e diz é mais ou menos o mesmo discurso que em França dá direito a um terceiro lugar nas eleições presidenciais e é quase 20% dos votos. Sinceramente, não me parece que ele seja um grande maluco. A coisa funciona assim. Se ele fosse para o bronzeado, tivesse barbas compridas e acreditasse que depois de falecer de rebentamento ia ter 70 virgens às pessoas pera no além, era um terrorista. Como é loiro, tem barbicha rala, olhos azuis e ar de quem pega de coisa, é maluco. Dizer que Breivik é maluco tem como única finalidade sossegar os espíritos. Ninguém quer pensar que um dos nossos, um europeu bem educado e a cheirar bem, é capaz de fazer uma coisa destas. Se fosse um árabe, era um assassino frio e treinado, motivado por razões ideológicas. Como é um europeu, só falta dizer que o Breivik foi motivado pelo facto de ter nascido a 13 de Fevereiro. Ele só fez isto porque é aquário. Já se sabe que os aquários são pessoas rebeldes e independentes, não por escolha racional, mas devido a uma espécie de insatisfação que os leva a buscar novas experiências nas quais se jogam de corpo e alma. Que culpa tem ele se o seu metal da sorte é o chume de 38 milímetros? Por acaso contaram-me uma que em norbeguês até tem a sua piada. Eu vou tentar em português a ver se dá, mas as línguas escandinavas são melhores para o humor. Cá vai. Bem, o que é que se obtém se misturarmos o Strauss-Kahn com o Breivik? Obtemos o indivíduo que entra no hotel e aponta a pila a toda a gente. Hum? Gostaram? Não, pois não. Peço desculpa. Eu escrevi isto hoje no Metro enquanto estava a dormir. Adeus e até amanhã. Que se Deus quiser ir teimar muito nisso, há de ser um dia melhor para todos. E aí